Capítulo 26 Aleluia E acerte o teu alvo nesta noite Que através de mim, meu Deus Eu possa ser a flecha Que o Senhor vai usar para acertar o alvo Cada coração Através da tua palavra nesta noite Prova de Deus Gênesis capítulo 26 Quem achou? E diz assim o versículo 1 E havia fome na terra Além da primeira fome Que foi nos dias de Abraão Por isso Foi-se Isaac Abimeleque Rei dos filisteus Em Gerar Primeiro Não fecha tua Bíblia Deixa na péssica Versículo 1 Houve fome na terra Mais uma vez A terra não queria produzir A terra Estava dizendo não Para os seus habitantes Uma seca A terra agora esgotada Uma terra seca Uma terra sem vida Uma terra que já não produzia mais Uma terra que já não produzia mais Pessoas estavam desesperadas Famílias estavam desesperadas Pais de família Animais Desesperados Porque havia Uma grande seca E essa seca produz a fome E uma fome total E agora Isaac Filho de Abraão Isaac Filho do pai da fé Ele desce Para a terra dos filisteus Em Gerar Aonde o rei era Abimeleque E quando Isaac Juntamente Passou a família Seus servos E animais Passando fome Eles descem agora E eles acampam No centro De Gerar A Bíblia é que permite Eles se acamparem ali Por que? Porque se eu estou passando fome E você está passando fome Então você está igual a mim Ou pior do que eu Porque se você saiu da sua terra E veio para a minha É porque ainda resta Algum pouco de alimento É porque na minha terra Ainda resta Um pouco de recursos E se você vem E eu tenho pouco E você não tem nada Você vai comer na minha mão Eu vou te usar Assim era o pensamento Da Abimeleque A Abimeleque pensava Eu vou limpar o pé em você Isso o que eu quero dizer Você vai ser meu tapete Existem pessoas Que te oferecem ajuda Mas essas pessoas querem Que você viva comendo Na mão dela Essas pessoas querem Que você por toda a vida Só porque ela te deu Um saco de arroz Um saco de feijão Só porque ela te emprestou Um dinheiro Ou algo assim do tipo Ela quer Que você viva Dependendo dela Até o resto da vida Ela olha E diz para você Você vai ser O meu tapete Você vai ser o tapete Onde eu vou limpar Meus pés Você não pode gerar Não pode florescer Eu floresço E eu que te ajudo Aleluia E ajuda que eu te dou É ajuda do jeito que eu quero Ajuda do jeito que eu quiser E você vai ter que aceitar As minhas esmolas Mas hoje Há um Deus dos céus Que tocou no meu coração Para fazermos esta campanha E esse Deus Ele está abrindo as janelas dos céus Para a sua vida Para a sua vida Para a sua vida Prepare-se para florescer Ô glória Prepare-se Porque você vai na frente Prepare-se Porque esse tempo de fome Esse tempo de escarceio Aleluia Fome na terra Espiritualizando esta mensagem Significa Aleluia Esta luta que veio Esse temporal que veio Que veio no teu casamento Essa tempestade Esse tornado Que veio na tua vida sentimental Que veio na tua vida espiritual Que tirou a saúde do teu corpo E lançou um câncer Uma enfermidade Um mioma Que para os médicos Já não tem mais cura Hoje Como profeta do Deus Vivo Do Altíssimo Do Pai das Luzes Eu declaro na tua vida Nesta noite Aleluia Que isso não é o teu fim Que haverá uma virada Na tua vida Aleluia Deus está virando a mesa Nesta noite Ela apaixone O recurso Está chegando O milagre Está chegando A providência Está chegando O Deus Todo Poderoso Já começa a agir Na tua vida Vai recebendo Agora Crente Vai recebendo Agora Crente Vai recebendo Agora Crente Deixa eu ver O que Deus Está fazendo Deixa eu ver O que Deus Está fazendo A Bíblia A Bíblia É o versículo De número 2 E apareceu O Senhor O Senhor Apareceu Para quem? Para Isaac Aonde? Em Gerar Na terra Da fome Na terra Do inimigo Na terra Do hospedeiro Versículo 2 Diz E apareceu O Senhor E diz Não desças Ao Egito Habita na terra Que eu te disser Peregrina nesta terra E serei contigo E te abençoarei Porque a ti E a tua semente Darei todas estas terras E confirmarei O juramento Que tenho jurado Abraão Teu pai E multiplicarei A tua semente Como as estrelas Dos céus E darei A tua semente Todas estas terras E em tua semente Serão benditas Todas as nações Da terra Glória Glória Oh glória Aleluia Oh glória Versículo 2 E apareceu E o Senhor E disse Não desça Para o Egito A fome A desespero A angústia Mas Deus Olha para Isaac E diz Traga na memória O teu pai Teu pai Também passou Por momentos De seca De fome Mas eu fui O Deus Que cuidou Do teu pai Aleluia Oh glória Deus está olhando Para você Nesta noite Assim como Olhou para Isaac Diz Isaac Teu pai Teu pai Também passou Por apuros Nesta terra Mas eu não Deixei Faltar Nada Cuidei Cuidei Tua cabeça Você se lembra Seis anos Dez anos Adóis E nem igreja Tu entrava Nem crente Tu era Cada livramento De alcidante Cada livramento De bola perdida Cada livramento Aleluia De AVC Cada livramento De câncer Imagina Hoje Imagina Hoje Esta luta Vai passar Esta luta Vai passar Toca no ombro De alguém Diga O Deus Do livro Aventura O Deus Do livro Aventura O Deus Do livro Aventura Ele está De conversar Com você 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 Deixa eu ver Deixa eu ver um pouquinho Olha lá Olha lá Já tem alguém Entender a mensagem Já tem alguém Pra achar A mensagem Meu Deus Meu Deus Vai passar Vai 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 Passar Aguenta Mais um pouquinho Aguenta Mais um pouquinho E o versículo Dois Diz E apareceu Lhe o Senhor Glória E disse Não pensa O Egito Não pensa Fica ali Não saia Da igreja Fica ali Mas fulano Saiu Mas você Tem que ficar Cigano Desapareceu Mas você Está aparecido Não Mas me convidaram Pra tal terra Pra tal lugar Não é de Deus Glória Se tu não enfrentar Essa atitude Se tu não vencer Essa comigo Aleluia Glória Se tu não atravessar Essa ponte Comigo Aleluia Tu será fraco E entra A terra Fica aí Aleluia Tá todo mundo Tá todo mundo pedindo A conta Do emprego Mas tu fica Porque ele abriu Essa porta Sou eu E tu só vai sair De lá Quando abrir a outra Espera E ele vai sair Tá todo mundo pedindo Eu vou largar Não vai não Quem te deu Ela Fui eu Eu vou largar Ela Não vai não Quem te deu Esse problemático Fui ele e ele deixando perto Segura mais de pau Vai, cara Tem ferro, tem ferro Tem ferro Segura mais um pouco Você não se manda Você não se manda Você não se manda Você não se manda Não faça bagunça em Israel Você não se manda Quem manda você é Deus Quem é teu seguro é Deus Se ele manda ficar, fica E é pra ficar de cara boa Sorrindo e dando glória Vai receber Mas no meu trabalho Tava percebido Fica Quem vai te tirar Se eu Você não se manda Adoro Adoro Deixa eu ver Deixa eu ver Mas se levanta Tá todo mundo indo Deixa Você não é todo mundo Você é minha filha Você é o meu filho Eu sou teu Senhor Eu sou teu Pai Já manda todo o comando Eu estou no comando Eu estou no comando Assente os ensinamentos e acerto Do que te temos O que te leva O que te leva O que te leva Obrigado Quem tá aí Quem tá aí Deixa eu ver se tá a igreja tá lá, deixa eu ver se a igreja tá lá, vai receber, vai receber, vai agora, e agora, e agora, príncipe Erônia, pastor Renato, pastor Raimundo, presbítero Mar, missionário Ayusa, missionário Tamar, igreja, Deus diz fica, fica, mas tá difícil, fica, tá todo mundo me olhando torto, fica, estão zombando em mim, fica, mas tá difícil, tá complicado, tá todo mundo me perseguindo, fica, eu estou envergonhado, eu estou envergonhado, fica, Deus está registrando a profecia dessa noite, Deus está registrando o dia que se chama hoje, Alamás, turianda, despedência pra ver, ô glória, ô glória, mas fulano vai me dar isso, fulano, é dela, é dele, não é dele, o que é dele, tá na minha mão pra te entregar, fica, há caminhos que tá no homem, parece perfeito, mas o fim é tristeza, bania e morte, fica, e de repente, lá no portão do acampamento de Isaac, vai passando o bispo, uma caravana, imagino eu, pensamento meu, vai passando caravanas indo embora pro Egito, na frente do portão de Isaac, Isaac começa a ver, pessoas imigrando, pra outro lugar, pra o Egito talvez, mas Deus diz, fica, alguém chegava pra Isaac e dizia, olha lá, mais uma caravana imigrando, indo embora, mais outra caravana passando, indo embora, vamos, Isaac diz, o Deus todo poderoso, o Deus de Abraão e meu pai, mandou me ficar, mandou me ficar, ô glória, ô glória, ô glória, parece doideira, parece loucura, aleluia, todos estão me olhando, ô glória, e vendo eu, falando com Deus que ninguém vê, só eu que ouço, eita glória, deixa eu ver se tem alguém ouvindo ele, deixa eu ver se tem alguém ouvindo a palavra dele, ele é todo mundo jogando de mim, ninguém está vendo esse Deus, só eu que ouço ele, agora, só eu que sinto ele, se Deus manda você ficar em Macaé, fica em Macaé, se Deus está mandando tu ficar aqui, fica aqui, ah, mas tem, irmão, o importante é o problema, aqui não tem pecado, aqui em cima, aí, aqui, aqui, o negócio é aqui, o negócio é eu, ó, 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 chamando de olá, lá, o fogo não vem do portão pra cá, é do altar pra ir, aleluia, quem tá, ah, mas fulano que tá, fala isso, fulano que tá, isso que é, então, problema de vocês, o que importa é que o pisco tá na reta, é da santidade, o papai fica no altar, vai receber a fulha, calamante, o navar baixo, o negócio é que a barbou, o navar baixo, ó, glória, vamos lá, o versículo, 5, 6, 8, 9, aconteceu falhas, falhas, porque todo mundo é carbo, Quem é que não falha? Quem é que não erra? Não é para errar Mas nós vamos errar Sem querer errar Querer errar é uma coisa Viver no erro também Mas errar sem querer E se retirar É outra coisa Mas eu não vou ficar preso aqui hoje A palavra hoje é outra coisa Versículo 12 Ele semeou Isaac Naquela mesma terra A terra da fome No arauto da desgraça No arauto do prisma da agonia Isaac Numa gama de fé Numa raia soberana De crer em Deus Ele começa a agir E a Bíblia diz Ele semeou Fé sem ação é morta Fé sem obras é morta Se tem fé e não age Está morto Não vem a vitória Não vem a bênção Mas quando você toma Uma atitude de fé E você pratica A fé obediente A fé Interimente A fé Sobre natural E começa a agir Mesmo no meio da desgraça Mesmo no meio do arauto do caos Você está debaixo de uma virtude de noção O cândido da tua alma Que é Jesus Vai te transformar Numa cantura Chamante O navastro E ele teve que enfrentar As dificuldades O sol Escaldante Daquela seca E a noite fria Gelada Congelante Mas ele não desiste Ele diz Eu vou Eu vou Porque Deus não pediu de mim Habilidade Deus não exigiu de mim Se eu conheço fulano ciclano Para ele agir Ele só me disse Vou te abençoar Vou te abençoar Vou te abençoar Vou te abençoar Deixa eu ver Eu levanto as minhas mãos Aleluia Glória As minhas mãos representam a glória As mãos do Senhor pela fé Vou te abençoar Vou te abençoar Vou te abençoar Glória Na hora da luta Não podemos ser preguiçosos Na hora da dificuldade Você não pode ser preguiçoso Persimista Semear em terra seca Parece Nadar contra a maré Semear Numa terra seca Aonde todos foram derrotados Ter vitória Em um lugar Em uma geografia Aonde todos foram vencidos É aonde você vai vencer É aonde todos choraram É o local que Deus te coloca Para você sorrir 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 O local onde todos morreram É o mesmo lugar que Deus vai te dar vida Vida Vai recebendo aí Deixa eu ver quem tem essa fé Vai recebendo aí É crer no impossível É crer no improvável É crer Crer Ter fé Primeiro você põe o pé Depois Deus coloca o chão Ele coloca o chão Não adianta você ter fé Se ela não for provada Olha para quem está do teu lado Diga Não adianta você ter fé Se ela não for provada Não adianta construir muros Se não houver vento Para testar Esse vento aí É para testar Seus muros da fé Esse vento Essa tempestade É para testar É essa fase Que você está passando Da agonia Da dor Da alunia Da vergonha Seja lá o que for É para testar Tua fé Vai recebendo aí Agora E versículo 12 Diz Depois de trabalhar Para semear Isaac Precisou Olha só Versículo 12 E semeou Isaac Naquela mesma terra E colheu Naquele mesmo ano Sem medidas Porque o Senhor O Porque o Senhor O Porque o Senhor O Primeiro ele trabalha Para semear Agora ele precisou Trabalhar Para colher Não entendeu não Deus está derramando Não é um contra gota De bênção Deus está derramando Um dilúvio De bênção Está chegando Aleluia Ouça o som pela fé Está chegando Na tua casa Você vai tropeçar Nos seus milagres Você vai tropeçar Nas bênçãos Que Deus está te dando Glória 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 Essa palavra É um tipo de palavra Para te recompor Essa palavra É um tipo de palavra Não é para fazer Massagem nos teus ouvidos Porque eu conheço Cada um que congrega aqui Essa palavra Aleluia É para te ensinar Que você não está só Que Deus não se esqueceu De você Que Deus não se esqueceu De você Essa mensagem Não é para enaltecer O ego humano Mas é para te lembrar Que Deus não se esquece Vai para cá Você marca Uma consulta Um médico Para daqui um mês Dois meses Quando vai se aproximando Você liga Se a secretária dele Não te ligar Você tem que ligar Para ver se está certa A agenda Para ver se não Se esse Esqueceu Pastor Raimundo O senhor pode fazer Um pedido para mim E eu marcar Tal dia Vou te dar Vou te entregar Vou fazer E eu posso esquecer É mente humana A mente humana Faga Eu posso tratar Uma coisa com você E não cumprir Isso é natural É de ser humano Mas Deus Deus não se esquece Deus não se esquece Ele não se esquece Da bênção Que te prometeu Ele não se esquece Glória Glória Ele não se esquece Vai acontecer Vai se cumprir Vai se cumprir Mesmo que em tua volta Não é um duro Seja tudo não é um duro Gonjó Talvez a tua volta Está tudo deserto Talvez um deserto De pedras Estão te atirando pedras Talvez seja um deserto De gelo Eles estão te matando De hipotemia Talvez seja um deserto De areia É glória Mas Deus vai cumprir Deus vai cumprir Se você está na geografia Que ele te mandou Que ele te colocou Que ele mandou você ficar Se prepare Porque vai cumprir Glória 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 Isso aqui é bíblia Eu tenho fé No que está escrito aqui Versículo 12 Semeou Isaac Naquela mesma terra E colher Encolheu naquele mesmo ano Sem medidas Porque o Senhor O abençoava Ah irmão Tem a benção de Deus aí Tem a benção de Deus aí Tem a benção de Deus aí O abençoava E olha o que diz Olha o que diz E engrandecer E engrandecer o varão E ia se engrandecendo Que coisa linda Glória Mas eu volto no 12 E semeou Isaac Naquela mesma terra E colheu naquele mesmo ano E colheu naquele mesmo E colheu naquele mesmo E colheu naquele mesmo Olha para quem está do seu lado Dá uma pedagogice aqui E diga E colheu naquele mesmo ano Você consegue falar para duas pessoas E colheu naquele mesmo ano Você tem fé Você consegue falar para três pessoas E colheu naquele mesmo ano Esse ano é o teu ano 2023 é o teu ano Glória Esse ano é o teu ano Deixa eu ver aqui Esse ano é o teu ano Você vai testemunhar Você vai testemunhar Você vai testemunhar Você vai testemunhar Olha para cá Plantou Manta Nasce uma mangueira Uma mangueira Para dar o fruto Leva uns três anos Faz falta Zenilda aqui hoje Ô saudade do meu diabo Falei com ele hoje Uns três anos De três a quatro anos Obrigado Só que o que ele plantou Deus abreviou Entendeu Plantou naquele ano E colheu naquele ano É Deus abençoando Não dá para explicar Para de querer explicar milagre Aceita o milagre O que era para acontecer na tua vida Daqui cinco anos Deus vai abreviar para esse ano O que era para acontecer na tua vida Daqui dez anos Três anos Deus vai abreviar para esse ano Eu estou com tanta fé Tanta unção Vai recebendo ali agora Vai recebendo ali agora Vai recebendo ali agora Glória 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 Deus está previando Deus está previando Glória 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 Sem medidas Colheu cem vezes mais Glória Sem medidas Colheu cem vezes mais E sem tudo Um resultado impressionante Em condições extremamente Adversa Numa condição Extremamente Adversa Naquele mesmo Amo Olha para essa pessoa Diga Vai ser esse ano Deixa eu ver quem tem fé Deixa eu ver quem recebeu Pela festa Tô profetizando Tô profetizando aqui Tô lançando uma palavra profética É nesse ano Tá no ar A palavra está no ar Aleluia 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 Lá é o som O som É som e frequência Frequência Nesse mesmo ano Vai perder a cabeça Recebe a frequência Nesse mesmo ano Abate Eu pego Aleluia Glória Aleluia Por que Porque a bênção de Deus É tudo que nós precisamos Glória O mundo aí fora Valoriza A habilidade da pessoa O mundo aí fora Valoriza a habilidade E o povo do mundo Busca a sorte Mas os filhos de Abraão Possuem a bênção de Deus Sobre suas vidas Olha isso aí E diz assim Versículo 13 E engrandeceu-se o varão E ia-se Em grã Na terra da fome Na terra da desgraça Chegou uma epopeia De glória De bênção De engrandecimento De exaltação Da parte de Deus Na vida de Isaac Até que se tornou Muito Muito grande Muito grande O problema Não é só quando começa Mas é quando você está Crescendo Eita E você está crescendo Está multiplicando A bênção Aleluia Você está entendendo Está pegando aí Quem está pegando aí Ó Ó Ó Ó Já começou A chamar a atenção Aleluia Quem não chama a atenção Não é chamar a atenção Porque você está provocando De chamar a atenção Entenda bem Você não está provocando Isso Mas sem querer Deus está te engrandecendo Que já está chamando a atenção Aleluia Se você não está chamando a atenção É porque Deus não está te engrandecendo Não entendeu? Vai entender agora Aleluia Versículo 14 Ele tinha possessão de ovelhas E possessão de vacas É muita gente de serviço De maneira que os filisteus Ó Olha pra quem está do teu lado Diga Se você não for invejado É porque você não está crescendo Se ninguém tiver inveja de você É porque você não está crescendo O homem e a mulher São medidos Pelo conjunto de inimigos De invejosos que ele tem Glória Aleluia Se você procurar por aí Alguém falar mal de mim É porque eu estou Bem na fita Aleluia É porque Deus está comigo Aleluia Aleluia Se alguém está te perseguindo Te galoneando Com inveja de você Você está Ninguém tem inveja Do fraco Vou fulanizar o português aqui Ninguém tem inveja De cachorro morto Ninguém tem inveja Do cracudo Hum Ninguém tem inveja Do mendigo Perdido E o feijão perdido Não Ô glória Se se levantaram Contra você Eita Eita Deixa eu ver Tem vida ali Aleluia Como é que é aquela música Tem vida ali Existe vida aí Mesmo que o cenário Diga que é o fim Existe vida aí Existe vida aí Aponta o pedro de profeta Para quem está do teu lado Existe vida aí Eita glória Existe vida aí Ninguém bate O cachorro morto Ninguém percebe Quem está falido Ninguém percebe Quem não brilha Você brilha Você brilha Você brilha Você brilha Você brilha Você brilha Que mensagem A cobra Chegou para o vagalume Vagalume para cá A cobra para lá A cobra dizia Eu vou te pegar E o vagalume dizia Eu não pertenço ao seu cardápio Sou um vagalume E a cobra respondeu Você não pertence ao meu cardápio Mas o teu brilha A tua luz me incomoda Tem luz aqui Tem luz aqui E não adianta Tô pau de sol Para perder Não tem como Escondendo Uma cidade Edificada Debaixo de uma mesa Você é uma cidade Edificada Deus está te levantando Como cidade edificada Essa igreja É a igreja apostólica Mundial da fé É uma cidade edificada Quem fala mal Desse ministério Porque tem inveja Tem medo da gente Ela não precisava disso Porque o nosso combate Não é contra o sangue e a carne O nosso combate É contra os demônios Principado Contestado Querem te tirar daqui Querem te arrancar daqui Glória Glória Porque sabe Que essa igreja Está crescendo Incomoda Inveja E a inveja É pior do que Feitiçaria Do que arreio A inveja É pior do que despacho Porque o invejoso Está do seu lado O teu inimigo Está longe Quem é inimigo O teu inimigo Te trai Sim ou não Inimigo trai Não É inimigo Como é que o inimigo Vai frente O inimigo está longe O inimigo É fuzil É arma de longa distância É arma de longa distância Agora o invejoso É punhal E é pelas costas Porque todo invejoso É covarde Come com você Janta Pega teu cartão Emprestado de crédito Aleluia Você confia tanto Que deixa aí De carona Com teu marido Com a tua esposa Mas está ali Chamante Care Força Chamante O da gastura E livramento Dos invejosos Me livra Da maldade Dos invejosos Faz a oração Dos invejosos Faz a oração Para os invejosos Me livra Meu Deus Da maldade Me livra Da covardia Dos invejosos Me livra O invernoso A gente tenta Se livrar dele E não consegue E não consegue Espera aí Versículo 15 É isso? E todos os poços Que os servos De seu pai Tinha cavado Nos dias de Abraão Seu pai De Abraão Seu pai Desculpa Vírgula Os filisteus Hein? Não ouviram Os filisteus Hein? E em cheiro De terra Estão 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 Entulhando Seus poços No deserto O ouro Não vale nada Para quem está No deserto Petróleo Não vale nada Para quem está No deserto O que vale É água Isaac Cavou Tirou todo Entulho E o pior De tudo Que todos Esses anos Aquele poço Estava lá Estava em gerar Estava no meio Dos filisteus Mas eles são Tão preguiçosos Que não tiveram Coragem De tirar O entulho Mas Isaac Regaça a manga Da camisa Eita Glória Você Regaça a manga Da camisa É noites E claro É lágrima De sangue É choro Aleluia Ninguém vê As humilhações Que tu passou Ninguém vê Você implorando Para pegar esse cliente Você implorando Para conseguir aquilo Ninguém vê Quantas doutes de choro Você orou Pelo teu marido Que estava mal Que estava no mundão Na idade da doideira Ninguém viu Eu estou orando Pelo teu filho Aleluia Eles não veem Aleluia Glória a Deus Eles só querem saber Do resultado Mas não querem saber É verdade Aleluia Só querem ver o resultado Mas não Olha o processo O processo O processo O processo O processo Olha Olha pra cá Se na tua festa Acabou o vinho Que não tem uva Deus entra com uma ação Milagrosa Transforma água Mas Se você tem uva Deus diz Eu não vou transformar Água em vinho Pra você Eu vou te dar saúde E vou te dar força Na hora das lágrimas Vou te ajudar Na hora que você pensar Em desistir Mas você vai fazer o processo Esmaga as uvas Pisa 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 Leda Pisa Ninguém sabe Onde você pisou Pra ter o que tem Ninguém sabe Quantos poços Você caiu Você tirou Em túnel Nós estamos Jogando em túnel Eu me lembro O evangelho Você é terrível Pega essa Pega essa Pega essa Eu tinha Quem quer água Quem tem sede Beba Jesus está aqui Aleluia Eu tinha um esporte Guarujá Eu não me lembro Agora deu Deu pano Faz tempo Faz muitos anos E Chegou Um ano Eu não sei o que aconteceu Acho que foi a marezinha E a lata já estava Bem cansada Estourou tudo Ferrugem Entrou com força Eu mandei mexer Mas A pessoa que mexer Era um lambão Mexer Eu paguei Mal profissional É terrível E Com dois meses Estourou tudo de novo Eu não tinha mais condições De arrumar aquele carro Mas eu precisava Daquele carro Era a minha fonte Do trabalho Tinha dia Que eu chegava Nos lugares E eu ia bispo Eu deixava ele bem longe Para ninguém saber Que era nosso Mas não tinha como Esconder ele Irmão Chegou uma hora Que ele era um azul Escuro Daqui a pouco Estava um azul claro Um azul meio O bicho começou A ficar cheio Olha Tinha buraco Que eu enchia de pano E passava aquela massa Prástica E arrebentava Tudo Quando chovia E a gente carregava A cesta básica Para entregar para os irmãos Chovia Caia os feijões Na traseira Chovia Pingado O Augusto andava Com o guarda-chuva No banco de trás Sem brincadeira Está aqui meu filho Pode perguntar ele Ele era criança Na época de chuva E eu precisava Licenciar aquele carro Naquele ano Estava licenciado Mas venceu E eu nunca gostei De deixar carro atrasado Gosto sempre De andar direito E eu cheguei No Detran E Deus falou comigo assim Não procura Desfaixante Não conversa Com ninguém aqui Eu coloquei meu carro Lá para fora Para fazer a bistoria E Deus falou comigo Procura o diretor Do Detran E eu perguntei O diretor Está aí Quem é você? Fala que é o Bispo Hélio do Carvalho E de repente O diretor Mandou me chamar Eu entrei Cumprimentei Não o conhecia E eu falei Olha Estou com um carro aí Ele está licenciado Mas agora Eu quero licenciar Iniciando De novo Normal Mas Está toda acabada O diretor Diz pra mim Pastor Vamos lá Olha o que Deus faz Quando ele sai Para fora E olha o carro Ele diz Pastor O senhor não é o Bispo Hélio Eu ouço muito Falar bem do senhor Daqui de uma queda Só não vou falar o nome Por causa de direitos Aqui do audio Ele falou assim O senhor não pode Dar isso aí não Porque minha mulher Foi na sua igreja E o senhor Deus te usou Para ela Aleluia Tudo mundo deve lembrar Mas Deus te usou Para ela E eu sou diretor Por causa dessa profecia Deus abriu a porta Para mim Aqui vai cair Ele falou assim Não, não Larga esse carro Foi fogo Joga-se fora Vai na agência Tal lugar Agora E pega o carro Que o senhor quiser E foi o que? Mas eu falei Eles não tem condições De pagar Ele falou Vai lá Deus está mandando E o cara não era crente Aleluia A mulher frequentava As igrejas por aí Mas não era minha Da nossa igreja Foi umas duas vezes E eu peguei E fui E eu nem sabia Que ela era A mulher dele Cheguei na agência Onde ele me mandou O dono da agência Já estava me esperando Ali perto do Cajueiro E falou assim Fulano de tal Me ligou E eu falei Que eu tenho Um carro bom Com o senhor É Só ele faz mais de 20 anos 21 anos atrás E se infecta O que? Se infecta Ele tem Aí ele faz Me ter um infarto E eu falei Mas vou pagar quanto? Ele Nada É ele que vai assumir tudo Ele está de brincadeira Ele vai assumir tudo Está tudo certo Só o senhor pegar Fazer as papeladas Passar para o teu nome E pronto Eu falei É mesmo Irmão Pensa Eu crente Eita coisa Rapaz Cheguei com o carro em casa Dona Elânia Abriu o sorriso Estou Caiu de joelho Começou a agradecer a Deus Augusto já queria Só que não tinha Vivi na época Só tinha Augusto Augusto já queria subir Um teto Um capu Já Olha Foi aquela coisa Irmão Eu fiquei Então assim Que eu fiquei Até as 3 horas da manhã Dentro do carro Eu e o Anny Agustei no carro Na garagem de casa Agradecendo e chorando Falei Vamos ali no carro Aleluia Quando eu cheguei Com aquele carro Na igreja Um irmão Olhou Eu contando a bênção Alegre Que eu vi isso Acontecer com os outros Mas comigo nunca tinha acontecido O irmão olhou Cor feia Bebe muito Está no gás Compensa não Aquilo ali veio Pá Me deu uma tristeza Eu olhei para aquele carro Para mim já não valia mais nada Quem é vítima de inveja A inveja Que não sabe em você Tu perdeu o sabor Das coisas Você perdeu o sabor Daquilo que você orou Jejuou Noites sem dormir Se consagrando Você perde o desejo da casa Você perde o desejo do casamento Você perde o desejo De tudo que você conquistou Já não tem mais prazer De cuidar da casa Já não tem mais prazer Com a tua esposa Porque tem inveja Do teu casamento Galera Mas já não tem mais prazer Do teu trabalho Já não tem mais prazer Aquilo montou em mim Montou Montou em mim Eu falei para a bispa Eu vou dar esse carro Para alguém A bispa Nunca Só para frente Lá para frente eu dei Eu dei Um pastor lá para trás Eu dei A bispa Não É a bênção que Deus deu Irmão Nós estávamos fazendo Essa mesma campanha Foi a hora que eu usei Ao consagrado Ivasete E comecei Passar em mim E repreendendo Vai saindo agora Tudo mal Vai saindo agora Tudo mal Vai saindo agora Tudo mal E no escudo Quando eu olhava Para aquele irmão Irmão Aí que eu mais Desgostava de tudo Já não queria mais Nem pastorear A inveja Tomou conta Eu não sabia Que a inveja Era tão poderosa Assim Faz você desgostar As coisas Terreno Que você comprou Tudo que você comprou Vira banana Você dá Troco de banana Aleluia Quanto que vale Uma banana Aleluia Mas quando eu comecei A buscar A bispa Colocou as mãos Sobre a minha cabeça E repreendeu Eu senti aquilo Caindo por terra Parando lá no abismo Chamando Minhas forças voltaram O meu prazer voltou A minha alegria voltou O desejo de cuidar De tudo que Deus me deu Porque o que Deus te dá É abençoado Aleluia Estão jogando entulho Mas esse entulho Vai sair Vai Vai Então Diga comigo Primeiro bolso Jogar entulho Vamos lá Para adiantar Para melhorar com você Vamos lá Eita glória Aleluia Versículo 19 Caparam pois Os servos de Isaac Naquele vale Oxi Opa Pera aí Pera aí Desculpa gente Olha a mensagem aqui Ó Versículo 16 Diz-se também Abinileque a Isaac Aparta-te de nós Porque muito mais poderoso Te tens feito Do que nós Aparta-te Mas Deus Mandou ele ficar Mas o dono da terra Está mandando ele se reer Vai para cá Isaac estava acampado No centro No centro De Gerar Gerar Obrigado Gerar A Bimileque Manda ele se retirar Ele desmonta As tendas Pega Seu rebanho Sua família Seus servos E faz Dessa terra Não sai Eu vou sair Do centro Do centro Mas eu vou Para o vale De gerar Glória Oh glória Deus vai te esconder Deus vai te esconder Dos olhos dos índios Invejosos Onde é que o grande Deus vai te esconder Você está impedendo Sim ou não Aleluia Eu posso sair Do centro Mas eu continuo Na terra Que Deus mandou Eu estou no vale Aleluia Eu estava aqui No altar Eu fui no campo Aleluia Eu estou ali na cadeira Eu estou ali na porta Não importa Mas eu estou É glória É glória É glória Versículo 11 Versículo 17 Versículo 17 Então Isaac Foi se dar E fez o seu assento No vale De Gerar E abri todo lado Deixa eu ver Quem está no vale Deixa eu ver Deus é Deus dos montes Mas é Deus dos vales Deus é Deus dos montes Mas é Deus dos vales Talvez você está No vale do desprezo No vale da solitão No vale da angústia Mas agora receba A presença de Deus Porque você está no lugar Na terra que ele te quer Vai Recebe aí Segundo poço Versículo 19 Cavaram pois o servo de Isaac Naquele vale E acharam ali Um poço de abas Versículo 20 E os pastores de Gerar Confiaram contra os pastores de Dizendo Dizendo Esta água é nossa Por isso chamou o nome Daquele poço Ezequ Porque contenderam com ele Versículo 21 Terceiro poço Então cavaram outro poço E também perfiaram sobre ele Por isso chamou o nome Sintra Sintina Vai pra cá Invejoso é chato Invejoso é chato Invejoso é chato Invejoso é chato Mas não me conhece Saber teu nome É uma coisa Me conhecer Só me conhece Vocês aqui Tem gente ali fora Que nunca pegou na minha mão Pra dar paz do Senhor Falam de um jeito Como se convivesse comigo Morasse dentro da minha casa Dá pra entender um troço desse? É inveja É inveja Tem gente que você nunca deu liberdade Só sabe teu nome Nem tem o CPF Sabe É mais fácil A pessoa que trabalha Na Casa Bahia Lá no RH Saber meu CPF Tem que sentir vida Esse invejoso aí Olha aí Terceiro poço Versículo 25 Terceiro Quarta agora Versículo 22 22 E partiu dali Cavou outro Não pare de cavar poço Vai cavando Vai cavando Vai cavando Vai Vai Não pare Toca no ombro de alguém Chaconha aí Acorda trem Não pare de cavar poço Não pare de cavar poço Quem tá entendendo Eita Ó Versículo 22 E partiu dali E cavou outro poço E não Sobre ele Por isso chamou O seu nome Reobote E disse Porque agora Nos alargou o Senhor E crescemos Nessa terra Depois subiu dali A Perseba E apareceu-lhe o Senhor Naquela mesma noite E disse Eu sou o Deus De Abraão Teu pai Não temas Porque eu sou contigo E abençoar-te E multiplicarei A tua semente Por amor de Abraão Teve meu servo Então edificou ali Um Invocou o nome do Senhor E armou ali a sua E os servos de Isaac Cavaram ali Um poço Cinco poços E agora Cristo Versículo 26 Abimeleque Veio a ele de Gerar Com Osate Seu amigo Eficol Tudo invejoso Tudo coisa ruim Príncipe do seu exército E disse Isaac Oi invejoso Não está assim na Bíblia não Mas eu estou colocando Porque vieste a mim Pois quem vós Me aborreceis E me viaste de vós E eles disseram Havemos visto Na verdade Que o Senhor é contigo Quem está fazendo uma curva Quem está trabalhando contra você Quem quer ver teu mal Vai ver que o Senhor é na tua vida Haja agora juramento entre nós E entre nós e ti E façamos conceito contigo Que nos não faça mal Como nós Que não temos tocado Olha uma mentira Não é mentiroso Não faça mal A gente também não te tocou Olha uma mentira E como se fizermos Somente bem E te deixamos ir Em paz Agora tu és O bendito do Senhor Então Me fez um banquete E comemoraram E beberam Aleluia Aleluia Você está me ouvindo? Tem certeza? Posso falar ou não? Posso falar? Quer ser vingado Linguajoso Você quer ser vingado De quem te percebe? Prepara um banquete Glória a Deus Tira a moto E eles vão ter que beber Da tua água Glória a Deus E beberam Beberam da tua água Aleluia Oxe Quer ser vingado De teus inimigos? Cresça Realiza teus sonhos Em nome de Jesus Olha para quem Está no teu lado Diga assim Quer vingado Seus inimigos Realiza teus sonhos Realiza teus sonhos Realiza teus sonhos Realiza 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 teus sonhos Igreja Irmãos Realiza teus sonhos Hebreias Realiza teus sonhos A bênção da mão direita Vai crescer Entra agora Ai irmão Os invejosos Não sabem a força Que eles me dão Quando dizem Que eu não vou conseguir Quando eles dizem Que eu não sou nada Que eu sou isso Que eu sou aquilo Me dá uma força Que vem lá do céu Eita combustível Quando eles falam Que eu estou Cacavado Que vão me destruir Ah meu Ai Ai Aí termina Busa de unção De poder De desejo De vencer De realização Puxa É tudo o que precisamos É tudo o que precisamos Primeira coisa Isaac não duvidou Da palavra de Deus Segundo Ele agiu Usou uma fé E agiu Tomou atitude Terceiro Ele não saiu Do lugar que Deus Mandou ficar Aguenta Tem muita gente Ah eu vou embora Do Brasil Se derrubou Você ficar Fica Porque é aqui Que ele vai te prosperar Aqui eu vou Fica Quarto lugar Se você se casar Ou se conectar Com alguém Que tem a mesma língua E o mesmo propósito Que você Você prospera Ninguém segura você Isaac e Rebeca Estavam juntos Na mesma pegada Jogaram Entulho no posto Jogaram Vamos abrir outro Vamos Bora 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 Eita Glória É difícil encontrar um sócio Mas se o sócio Está conectado Com você Se os obreiros Estão conectados Na mesma visão Na mesma língua Espera aí Vou te contar um segredo Vamos embora Vamos embora Para poder orar Para vocês Grava isso aí Gênesis capítulo 11 Gênesis capítulo 11 Olha aí Eita glória A fé tem que ter ação Tem que agir Você vai agir Nessa campanha Você tem que agir Nessa campanha Mas olha isso E era toda a terra De uma mesma língua E de uma mesma Segura Mesma língua Se você está casado Com alguém Que fala a mesma língua Se você tem obreiros Que falam a mesma língua Só erraram Porque quiseram Tentar Deus Só erraram aqui Porque quiseram Fizeram Idolatria Mas se tivesse Seguido a ordem De Deus Vocês vão ver Que ninguém ia parar Vamos Vai Dois E aconteceu Que partindo eles Do oriente Acharam um vale Na terra de Siná E habitaram ali Três E disseram Uns aos outros Eia Façamos tijolo E quebemos Bem E foi o tijolo Por pedra E o betume Olha a força Tudo na mesma língua Na mesma visão Tua cara Vai quatro E disseram Eia Edifiquemos nós Uma cidade Uma torre Cujo cume Toque no céu E façamos um nome Né Um nome Para ficar famoso Para que não sejamos espalhados Sobre a face de toda a terra Já começou a desobediência Mas poderes tinham Por que eles tinham poder? Falava a mesma língua A mesma pegada A mesma visão Não tinha palpiteiro Não tinha injeção de saco Todo mundo pegava no mesmo patente Quem está comigo Quem está comigo Quem está comigo Não era jubo desigual O jubo em cima do jumento E a outra parte do jubo em cima do boi Não, não, não Era tudo em jubo igual Olha só Só que aqui O poder deles era grande Mas eles quiseram construir Uma torre Torre É pedra É monumento Monumento, bispa Não sai do lugar Monumento não sai? Fazer outra mensagem aí Não sai do lugar Não faça monumento Deus mandou se espalhar pela terra Age Deus mandou agir A fé não pode virar monumento A fé tem que agir Eita glória Vai Ficou assim Então desceu o Senhor Para ver a cidade Chegou o ponto de Deus descer O negócio era tão forte Por que forte? Porque eles falavam a mesma? Falavam a mesma? Língua Vai E o Senhor disse Eis que o povo É um Se você tem o marido Se você tem os filhos Se eu e a bispa e os obreiros Se tornar um E todos têm uma mesma Língua E isto é o que começam a fazer E agora não haverá Restrição Ninguém para eles Por que ninguém para eles? Por que igreja? Ninguém para eles Porque fala o que? Se você tem o marido E falar a mesma língua Se você estiver olhando Para o mesmo lado Se você estiver caminhando Na mesma pegada Não haverá Que segura Só Deus Só Deus Para tudo que eles Intentaram fazer Se eu não haverá Nada para eles Para tudo que eles quiserem fazer Tudo Se você casar Ou se conectar Com alguém Que tenha a mesma língua E o mesmo propósito Que você Você prospere E ninguém te segura A diferença de união E unidade Unidade Unicidade E união União Gera Dispersão Quem é unido Comigo Uma hora Vai passar Entendeu? Está vendo aqui? Imagina um saco de laranja Todas as laranjas Estão dentro desse saco Elas estão unidas Não há unicidade aqui Não há unidade Há união Olha para cá Quando há união No casamento Ou união Só na igreja A luta vem A luta vem Olha só O temporal vem A face ruim vem No saco de laranja Estamos unidos Cortou Acabou a união Agora a aliança Não foi unida A peça Aqui foi unicidade Unidade Só matando Senhores Senhoras Obregas 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 Eita glória Quem sai da igreja É porque só teve união comigo Agora quem tem unidade Entende algo que arranque Eita glória Eita glória Oh glória Deixa eu aguentar O pulão não saiu Saiu porque só tinha união Se glória não é Só tinha união Não tinha unidade Aleluia Oh glória Quando der Problema Financeiro Crise Escassez Cada um vai para um lado Mas quando tem unidade Tem casamento aí Que já teve traição Que já teve temporal Tem gente casada aqui Que já passou por traição Temporal Tudo Mas nada separou Não teve capeta Para separar vocês Se perdoaram Deus restituiu Respaulou Amante Porque tem unidade Ninguém vai segurar você Isaac e Rebeca Isaac e Rebeca Começa a cavar poços Glória 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 A mão de um lado A sua igreja Que já passou por fases Já passou por momentos E vai passar por mais fases Mas quem é da unidade Não separa Não sai Não Vai recebendo E você vai crescer Se coloca de pé O senhor sabe Se alguém está com unidade Com o senhor É só Desagradar Desagrada alguém Desagrada alguém Pega no pé Bate Aí você vai ver Se tem unidade Ou união Ou glória Olha o teu casamento Olha o teu casamento Quantas coisas vocês passaram Vem falar pra mim Que não é unidade É unidade Glória É unidade Glória Então você precisa usar fé Inteligente pra vencer agora Agora é hora de conquistar Esse ano é o teu mano Esse ano é o teu mano Quem está comigo aí? Calamante O Navarro Recebendo ele agora Parece que vocês entenderam Essa matemática Quem entendeu Essa matemática aí? Vai pegando Vai pegando Ô glória Vai pegando Rebeca e Isaac Isaac e Rebeca Estava juntinho Na mesma pegada Cavando o poço Não desanimaram Não pararam Eita glória Vai recebendo aí agora Boa Cadá lá Obrigado.